E tenho a grata satisfação aqui me comunicar que estou usando o produto da Real HD de 2013. Graças a Deus resolveu o problema que a gente tinha um intenso de carrapato aqui. Eu não sabia se a gente estava mais intoxicado os animais de tanto produto que a gente usava aí e fatalmente não continha os carrapatos. Graças a Deus começamos a usar, primeiramente usamos só o Parasite 100 em doses orientadas pelo técnico que a Real HD expôs também a época para vir nos orientar aqui. E com o passar do tempo passamos a usar o sal, o vitalite também que vem com a DE, com o Converte H, com o Mast 100 e o Parasite 100. E para a glória de Deus, graças a Deus também, conteve aqui a mastite também, que estava agregada ao carrapato ou entrelaçado os dois ali e fazia com que nosso leite ficava bem baixo. Graças a Deus aumentou a produção do leite, um leite de qualidade. Graças a Deus não vendemos produto que vai comprometer a saúde de ninguém, porque é um produto homeopático, não há resíduos e também não há resistência por parte das pragas, principalmente o carrapato. Porque já estão mais de cinco anos o gado usando esse produto e até agora o carrapato está contido aqui. Pode existir um carrapato ou outro, quando às vezes baixa a imunidade da vaca. Aí é só levantar a imunidade e continua funcionando normalmente. Então esse aqui é um parecer, uma pessoa que está satisfeita com a Real HD, a orientação do Dr. Marcelo, do Dr. Claudio, que veio nos visitar hoje aqui. É uma satisfação imensa receber o senhor aqui e a sua equipe aqui na nossa propriedade. Pecuária, essa grandeza, fartura na mesa, não pode faltar. Solução pro leite, corte, pecuária forte, é Real H. Real H. 35 anos de soluções para nutrição e saúde animal.